Solicitamos a todos a gentileza de ocupar os assentos e manter os aparelhos celulares no modo silencioso. Damos início, neste momento, à sessão solene e comemorativa dos 30 anos de instalação do Superior Tribunal de Justiça. Anunciamos a entrada do excelentíssimo senhor ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, acompanhado de suas excelências, os senhores, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, procuradora-geral da República, doutora Raquel Dodi, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, e dos senhores ministros desta corte. Obrigado. Obrigado. Convido todos a sentar. Declaro aberta esta sessão solene, destinada a comemorar os 30 anos de instalação do Superior Tribunal de Justiça. Convido os presentes para, em posição de respeito, ouvirem o hino nacional apresentado pelo Soprano. Iracy Gonçalves Guimarães, servidor deste tribunal, e o pianista Gian Nardotto. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, brado, retumbante, E o sol da liberdade, em raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, Desafio nosso peito, a própria morte, ó pátria amada e idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vivido, de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso, seu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, E o teu futuro espelha essa grandeza, ó terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil, Pátria amada, Brasil, deitado eternamente em bicho esplêndido, Ao som do mar e a luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, florão da América, Iluminada ao sol do novo mundo, Do que a terra mais garrida, Teus sonhos lindos campos têm mais flores, Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida no teu cheio mais amores, Ó pátria amada e dolatada, salve, salve, Brasil, de amor eterno, seja símbolo, O lábaro que o sentas estrelado, E diga o verde louro dessa flâmula, Paz no futuro e glória no passado, Mas erguis da justiça clava forte, Verás que um filho teu não foge à luta, Nem teme quem te adora a própria morte, Terra adorada, Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste solo, és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Neste momento, teremos o lançamento do selo comemorativo dos 30 anos do Superior Tribunal de Justiça. Senhoras e senhores, boa tarde. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e os Correios lançam nesta oportunidade o selo personalizado e carimbo comemorativo dos 30 anos do Superior Tribunal de Justiça. O selo comemorativo de 30 anos do Superior Tribunal de Justiça é composto pela marca comemorativa, que combina o símbolo da marca do tribunal com a capa da Constituição Federal de 1988, que também completou 30 anos em 2018, tendo suas cores e estrelas representadas em primeiro plano. No fundo, temos a representação gráfica das linhas da topografia do terreno no qual o tribunal foi construído, além da sua data de criação e o ano da comemoração. Senhoras e senhores, para conduzir o lançamento do selo personalizado e o carimbo comemorativo dos 30 anos do Superior Tribunal de Justiça, convidamos o presidente dos Correios, general Juarez Cunha, a se aproximar da mesa de lançamento. O presidente dos Correios convida para a obliteração o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. Neste momento, o presidente do STJ recebe das mãos do presidente dos Correios o álbum das peças hora-lançadas e uma réplica do carimbo comemorativo. Senhoras e senhores, ouviremos agora as palavras do presidente dos Correios, general Juarez Cunha. Excelentíssimo senhor, ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa de quem eu saúdo a todas as autoridades aqui presentes. senhoras e senhores, senhoras e senhores, uma boa tarde. Para os Correios, é uma enorme satisfação participar do lançamento do selo personalizado e carimbo comemorativo dos 30 anos de instalação do Superior Tribunal de Justiça, cuja história é marcada por fatos que enobrecem todos os brasileiros, especialmente aqueles dedicados à condução e evolução dos processos jurídicos promotores da democracia nacional. Neste momento, agradeço a todos que compõem esta Casa, seus 33 ministros, especialmente seu presidente, o ministro João Otávio de Noronha e a vice-presidente e ministra Maria Tereza de Assis Moura, que conduzem com maestria o Superior Tribunal de Justiça. Há 356 anos, nós, os Correios, temos a missão de conectar instituições e negócios com soluções postais e logísticas acessíveis, confiáveis e competitivas, e também contribuímos para a preservação e difusão da história por meio da filatelia. Hoje, com o lançamento do selo personalizado e do carimbo postal comemorativo, além de registrar para a posteridade este momento único do Superior Tribunal de Justiça, destacamos nosso apoio às suas funções essenciais de uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil e solucionar definitivamente os casos civis e criminais que não envolvam matéria constitucional nem a justiça especializada. Reafirmo também a satisfação de fazer parte deste momento no ano em que os Correios comemoram os 50 anos como empresa, ressaltando que, a partir de agora, esta emissão filatérica passa a fazer parte do dia a dia de todos os brasileiros, com a circulação de correspondências, exaltando o aniversário de instalação deste tribunal. Em nome dos Correios, parabenizo a todos desta Casa que cumprem a missão do STJ, aspas, oferecer à sociedade prestação jurisdicional efetiva, assegurando uniformidade à interpretação da legislação federal. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, neste momento, o cerimonial dos Correios termina o lançamento do selo personalizado e carimbo comemorativo dos 30 anos do STJ e devolve a condução deste evento ao cerimonial do Supremo Tribunal de Justiça. O Instituto Justiça e Cidadania completará em maio dez anos dedicados ao fortalecimento do poder judiciário e da democracia brasileira. Nesse tempo, conquistou a credibilidade e o reconhecimento do mundo jurídico por meio de bem-sucedidos projetos editoriais, consultorias, eventos científicos e culturais realizados junto aos tribunais superiores, aos tribunais estaduais e regionais, às escolas de formação e às mais importantes entidades de representação das carreiras jurídicas. Seu braço editorial, a editora JC, responsável pela consagrada revista Justiça e Cidadania, apoia ainda a publicação de livros de cunho histórico e institucional sobre o poder judiciário. O lançamento dessa noite, Superior Tribunal de Justiça, 30 anos do Tribunal da Cidadania, dá continuidade ao projeto Tribunais do Brasil, iniciado há nove anos, e do qual fazem parte outros sete títulos, incluindo a obra que, em 2014, marcou as comemorações dos 25 anos de criação do STJ. O objetivo das publicações, produzidas em parceria com a Secretaria de Comunicação do Superior Tribunal de Justiça, é promover o resgate e a preservação da memória da Corte Superior para pesquisadores, estudantes, advogados e magistrados das atuais e futuras gerações. Trinta anos do Tribunal da Cidadania, apresenta um valioso registro histórico das últimas décadas, por meio de uma pesquisa detalhada que reconstrói a trajetória do STJ desde antes de sua criação, determinada pela Constituição Cidadã de 1988, passando por sua instalação, pela ampliação de suas estruturas, atribuições e competências e pelo pioneiro processo de informatização processual, até as mais recentes medidas tomadas para aperfeiçoar sua prestação jurisdicional. Neste momento, o diretor do Instituto, Tiago Salles, é convidado a fazer a entrega da publicação ao ministro João Otávio de Noronha. Neste momento, o senhor ministro presidente João Otávio de Noronha fará a entrega da medalha comemorativa dos 30 anos do STJ aos ministros aposentados, o ministro William Patterson e o ministro Cid Scartesini. E aí o ministro I. Obrigado. Obrigado. A partir deste momento, a sessão solene será conduzida pelo excelentíssimo senhor ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça. Com a palavra, o ministro João Otávio de Noronha. Concedo a palavra ao senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados de Brasil, o doutor Felipe Santa Cruz, para falar em nome da classe dos advogados. Lembro que o doutor Felipe Santa Cruz hoje comemora seu aniversário. Que comemoração melhor seria do que comemorar no dia do nosso Superior Tribunal de Justiça, aqui, neste momento tão importante para a nossa República. Quero saudar o ministro, o excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha. Saudar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Estive há pouco com os ministros. Para mim, num dia que nunca sairá da memória nossa da advocacia, onde quase 200 entidades de todos os setores produtivos, trabalhadores, imprensa, foram ao Supremo, ministro, hipotecar a fé, a força da sociedade civil em defesa do poder judiciário brasileiro e do Supremo, dizendo basta, dizendo não aceitamos o cerco, a independência e a força do nosso poder judiciário. Quero saudar o presidente da Câmara dos Deputados, o meu conterrâneo Rodrigo Maia, o governador do Distrito Federal e sempre nosso colega Ibanez Rocha, o excelentíssimo senhor ministro da Justiça, o doutor Sérgio Moro, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodd. Dizer em breves palavras, ministro, presidente Noronha, que a presença da ordem nessa solenidade certamente é para falar em nome da sociedade civil. A presença da ordem aqui é porque este é o Tribunal da Cidadania, este é o tribunal concebido pelos homens e mulheres que redemocratizaram esse país, e aqui quero saudar o presidente José Sarney e a sua presença hoje aqui. São 30 anos de história, 30 anos onde mais de 6 milhões de processos foram julgados, 30 anos onde esta foi a casa de muitos dos anseios do povo brasileiro. Citarei apenas dois julgados, me permitam a ousadia, no momento que certa intolerância toma parte da nossa população. Julgados simples, um de 2011, do casamento civil entre homens afetivos, e o de 2017, da desnecessidade de cirurgia de transgenitalização para a retificação do registro de transgêneros e transexuais, ambos da lavra do ministro Luiz Felipe Salomão. Esse sempre foi o tribunal da coragem, esse sempre foi o tribunal da cidadania. Entrado na maturidade, senhor presidente, aos 30 anos, temos certeza nós advogados, que aqui também sempre será a casa da defesa. A defesa sempre contará aqui amparo no momento que há, muitas vezes, um compreensível e até exacerbado, mas muitas vezes pedido por parte da opinião pública, desequilíbrio no pêndulo entre acusação e defesa, entre a força opressora do Estado e o direito do cidadão de se defender, certamente será aqui, nessa nova década que se inicia, que se afirmará cotidianamente os direitos individuais, o contraditório, a ampla defesa e a garantia do cidadão face à força do Estado. A ordem espera e confia, e sabe que essa data é apenas mais uma de comemoração, que esse tribunal saberá, no momento de polarização e transição do povo brasileiro, cumprir o que sempre fez, a sua missão transformadora, serena, cautelosa, mais firme, guiando-nos num novo momento, mas guiando-nos numa direção única, da segurança jurídica, da paz, da prosperidade para todos os brasileiros. Viva o Superior Tribunal de Justiça, parabéns, em nome da advocacia brasileira. Ouvida a voz do advogado, agora concedo a palavra à senhora doutora Raquel Dós, procuradora-geral da República, para seu pronunciamento, em nome do Ministério Público. Boa tarde a todas e todos. Inicio cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente dessa corte, o ministro João Otávio Noronha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, na pessoa dele, todos os ministros da Suprema Corte aqui presentes. Um abraço muito especial ao ministro de hoje e de sempre, meu professor Carlos Maire da Silva Veloso. Também gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Maia, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o governador de Brasília, Ibanez Rocha, o ilustre presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, que hoje fez uma belíssima saudação à Corte Suprema em sua estreia naquela tribuna. E também gostaria de cumprimentar o presidente José Sarney, que iniciou a transição democrática no Brasil, os embaixadores das nações amigas aqui presentes, ministros e ministras desta corte, os meus colegas do Ministério Público, os advogados aqui presentes, as autoridades civis e militares. Senhoras e senhores, o Ministério Público tem a honra de participar dessa sessão solene que celebra os 30 anos do Tribunal da Cidadania. Há três décadas, esta corte ganhou vida sob as bênçãos da Constituição de 1988, inaugurando um novo tempo no direito e na sociedade brasileira. Tempo de defesa das liberdades e da democracia, de um governo de leis, tempo de igualdade no tratamento pela lei, de igualdade material propiciada pelo cumprimento da lei, de igualdade como reconhecimento das condições especiais diante da lei. Desde então, o Superior Tribunal de Justiça tem sido responsável por uma formidável coleção de decisões que garantem o acesso à justiça e que entregam justiça a quem dela precisa. Os indivíduos mais vulneráveis encontram nesta corte proteção para a sua individualidade, para o desenvolvimento infantil sadio, contra a opressão, contra a exploração nas relações de consumo, contra a violência doméstica, contra o abuso do poder econômico. A coletividade recebe desta corte a garantia de que o patrimônio público não poderá ser corrompido, nem ter seus recursos escondidos pela lavagem de dinheiro, sem punição dos infratores. Esta e as futuras gerações têm o respaldo desta corte na proteção do meio ambiente, para que se cumpra a Constituição quando assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Uma sólida jurisprudência condena desmatadores, impõe reparações e promove a proteção da água e da floresta. Como disse o nosso mestre, o ministro Hermann Benjamin, em relação aos crimes ambientais, para fins de apuração de nexo de causalidade no plano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam e quem se beneficia para que outros façam. É com este rigor, nesta matéria e em outras tantas, e com essa amplitude de entendimento que o STJ tem aplicado a lei, protegido o ambiente e cuidado do planeta. A imensa quantidade de casos julgados por esta corte anualmente sobre as mais diversas matérias que tocam a vida dos cidadãos brasileiros no cotidiano de suas preocupações, como a educação e a saúde, a infraestrutura, um futuro digno para os nossos filhos, expressa a esperança que todos depositam na decisão que vem do Superior Tribunal de Justiça. E também expressa confiança que suas decisões despertam nos que recorrem a seus juízes. A realidade tem sido muito difícil para muitos brasileiros, sobretudo os desempregados, os desassistidos e os que buscam respostas judiciais que lhes assegure direitos. Por isso, essa corte preocupa-se também com celeridade. Ao longo das décadas, os 18 presidentes do STJ e seus ministros empenharam-se em tornar a jurisdição desta corte mais célere e mais segura, usando a cibernética para inovar a velocidade no processamento judicial de milhares de novos casos por ano, cerca de 1.500 novos processos por dia útil de trabalho. Com esta visão, esta corte fez-se presente e tornou-se importante na vida da nação. Desencumbiu-se do seu mistério de fazer cumprir as leis, imprimindo celeridade às suas decisões, resolvendo problemas cruciais e, assim, impulsionando o desenvolvimento econômico e social do país, que só é possível num ambiente de segurança jurídica. A justiça entregue a tempo auxilia na construção de um ambiente de segurança jurídica, de previsibilidade, de concórdia, paz social e harmonia que favorecem o crescimento da economia do país e fortalece o tecido social, porque fomenta confiança e esperança. Senhor presidente desta corte, Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, senhoras e senhores ministros, apresento-lhes em nome do Ministério Público o reconhecimento ao trabalho qualificado de cada membro desta corte, desde sua instalação, agradecendo-lhes por sua atuação zelosa e honrada que engrandece o poder judiciário brasileiro. Muito obrigada. Boa tarde a todos. cumprimento inicialmente as autoridades integrantes da mesa de honra, suas excelências, o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, na pessoa de quem cumprimento os integrantes da Suprema Corte de hoje e de sempre aqui presentes, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e as autoridades do Poder Judiciário. O senhor governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal, Rodrigo Maia, na pessoa de quem cumprimento os senhores deputados federais, o senhor ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ministro Sérgio Moro, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades do Poder Executivo presentes, a senhora subprocuradora-geral da República, doutora Raquel Dós, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público aqui presentes, o senhor presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, estendo aqui meus cumprimentos aos advogados brasileiros. Saúdo, com igual deferência, os excelentíssimos senhores ministros desta corte de ontem, de hoje e de sempre. Sua Excelência, o senhor embaixador de Angola, Nelson Manuel Cosme, na pessoa de quem cumprimento os representantes do Corpo Diplomático que prestigiam esta cerimônia. O excelentíssimo senhor José Sarneis, presidente da República, senhor advogado-geral da União, ministro André Luiz de Almeida Mendoza, o senhor ministro, presidente do Superior Tribunal Militar, almirante de esquadra Marcos Vinícius Oliveira do Estado, o senhor governador de Estado do Amapá, Antônio Valdez Góz da Silva, o senhor presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desembargador Romão Cícero de Oliveira do Estado de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes, o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Gisevaldo Brito e do Mato Grosso do Sul, desembargador Pascoal Carmelo Leandro, os senhores presidentes dos Tribunais Regionais Federais da Primeira Região, desembargador federal Carlos Moreira Alves e da Segunda Região, desembargador federal André Fontes, o senhor presidente dos Correios, general Juarez Cunha, as servidoras, servidores, colaboradores do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, senhoras e senhores. Michael Mayer, no ano de 1989, o ano que mudou o mundo, revela os bastidores de um fenômeno que, à época, provocou o colapso do Império Soviético e a derrocada do regime comunista na Eurásia. Com eventos em cadeias, nações infravam-se contra governos e regimes autoritários, fazendo-lhe romper aquele barulho próprio das democracias, de inconformismo, da negação da unanimidade, de pluralismo, de diálogo. A Europa transformara-se em cenário de fervilhantes acontecimentos. O movimento de solidariedade na Polônia, o furo na cortina de ferro na Hungria, a queda do muro de Berlim na Alemanha, a revolução de veludo na Tchecoslováquia, a libertação da ditadura na Romênia. ouviu-se a contagem regressiva para a dissolução da União Soviética. Era o fim da Guerra Fria e o início da globalização e do livre mercado. Sem ignorar mitos e verdades em torno dessa conjuntura. A verdade é que houve a desconstrução da ordem vigente e a gestação de outra, com seus riscos e esperança. O mundo entrara em outra rotação. Do lado de cá, a despeito da inexistência de registro na obra do escritor norte-americano, o Brasil experimentava também, no mesmo período, mudanças irrefriáveis motivadas pela Constituição Federal de 1988. um fato, sobretudo, merece destaque. Em meio ao processo de redemocratização do país, a Justiça inaugurava nova fase. 7 de abril de 1989. O Supremo Tribunal Federal declarava instalado o Superior Tribunal de Justiça com a missão com a missão de zelar pela interesa e uniformidade da interpretação das leis federais. ali tomava forma a ideia do constituinte de reodernação da estrutura judiciária brasileira. E já se vão três décadas e muita história. No processo de construção desta Casa, 119 magistrados, entre ministros e alguns desembargadores convocados. Aqui referindo-me à composição original e atual. 119 magistrados contribuíram para converter um abstrato comando constitucional em uma estrutura judicial em pleno funcionamento. a alquimia deu certo. O tribunal de concreto transformou-se na corte de precedentes. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça é o tribunal que mais impacta a vida dos cidadãos em virtude da própria competência, pois, sendo a sua última palavra e, portanto, irrecorrível, acerca do direito federal e funcional, confere segurança jurídica às mais diversas relações familiares, empresariais, mercadológicas, negociais, econômicas e outras mais. Por trás de cada julgamento, de cada tese firmada, certamente o líder que Guimarães concordaria. Há representativo sopro de gente da cidade e do campo. Há empresas, instituições, há estudantes, trabalhadores, idosos, menores, carentes, índios, poceiros, aposentados, servidores civis e militares. Há presos e livres, ricos e pobres, não importa a cor. O sexo, não importa a cor, sexo ou criança. Há direitos e haveres, há expectativa, há urgências. Não foi por acaso que, ao assumir a presidência desta Casa, afirmei que trabalharia para torná-la o tribunal mais eficiente do país, pois a garantia do processo justo equivale, em nosso tempo, a garantia de um processo sério. Pergunto, alguém, porventura, espera justiça para amanhã? A pergunta tem implicações pragmáticas diante da constatação de que, com frequência, as instituições judiciais parecem minúsculas para dar conta do volume de demandas que recebem todos os dias. a fim de corrigir essa disformidade, o Superior Tribunal de Justiça especificamente tem atuado em três fundamentais vertentes. A reestruturação da área administrativa para a otimização da mão de obra, o aprimoramento da técnica de julgamento e o desenvolvimento de programas de informática inteligentes. O processo de reengenharia tem seus efeitos colaterais e desconforto, principalmente porque nossa expectativa é agorista. Aos poucos, porém, reportando-me ao título da obra de Nicolas Boussou, deixaremos de ouvir a árvore que cai para ver a floresta que nasce. Essa percepção ajustará nosso foco enquanto redefinimos formato e funções para melhorar o gerenciamento e processamento de feitos. Em relação à segunda vertente, nos últimos anos, o Superior Tribunal de Justiça tem refinado os julgamentos de recurso especial repetitivo com força vinculante. fixando as teses que serão aplicadas de imediato à quantidade de recursos que abarrotam os tribunais do país. Esse procedimento, além de desestimular aventuras jurídicas, reduz as taxas de congestionamento de processo, cria segurança jurídica e fortalece o sistema brasileiro de precedentes. não obstante a iniciativa, há urgência na aprovação da emenda à Constituição que cria a arguição de relevância para o recurso especial. O sistema de filtragem permitirá ao Superior Tribunal de Justiça debruçar sobre questões que impactam a ordem jurídica e não apenas o interesse particular dos litigantes, por isso, adequadas à edição de precedentes. Oportuno um apelo aos operadores do direito, magistrado, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e Advogados. Todos sabem que a alteração legislativa ocorrida com a edição do novo Código de Processo Civil ensejou a criação de precedentes à brasileira. Contudo, é forçoso reconhecer que as demandas judiciais devem ter fim. Não há mais tempo para litigância perpétua. Magistrados estão nesse rol porque há juízes e embragadores que julgam a rebelia da jurisprudência, situação detectada nas inspeções da Corregideria Nacional da Justiça nos tribunais dos Estados. O STJ diz, mas para a parte da magistratura parece que desdiz. Não há justificativas para essa queda de braço, para essa tendência que por aí se nomeia jurisprudência imprudência, jurisprudência imprudência lotérica, julgar, desconsiderando a força do precedente é improdutivo, protelatório e contra a própria lei. Quando o uso da tecnologia e da informação para potencializar as respostas do STJ ao judicionado, o projeto é promissor. O sistema em desenvolvimento permitirá o conhecimento detalhado do acervo do STJ para extrair controvérsia das petições de recursos especiais, compará-las com entendimentos adotados nos acordos recorridos, listar as jurisprudências construídas nos casos semelhantes, sugerir a decisão a ser aplicada e apresentar referências legislativas pertinentes. É um avanço e tanto. O STJ encontrou na inteligência artificial as ferramentas para, de uma vez por todas, abolir de sua rotina palavras incômodas como burocracia e morosidade. Senhores e senhoras, como a justiça é a instituição da reflexão, não poderia deixar de referir algumas questões que hoje estão em pauta no mundo e no Brasil. a crescente internacionalização em todos os setores da atividade humana tem como consequência o imperativo de que a justiça não se abstraia desse fenômeno. Portanto, reitero o que afirmei na última edição do J20 na Argentina. No plano das relações internacionais, é necessário fortalecer o multilateralismo judicial e revigorar a solidariedade. Aliás, o assunto é inadiável. Sobretudo, o século XXI despontou com uma tendência. As pessoas estão em movimento, impelidas pelas necessidades de escapar da miséria, da perseguição de governos, de regimes autoritários ou de ações de grupos terroristas. O sonho de reconstruir a vida, não raro, acaba em destroços de naufrágios, em atos de violência e intolerância, em acampamentos transfronteriços com condições subhumanas de sobrevivência, em xenofobia. A realidade é chocante. Fronteiras e mares transformam-se em cemitérios. Ainda estamos longe de reconhecer que solidariedade não tem barreiras alfandegárias, nem existe pela metade. Ou é, ou não é. Ainda, os países declaram-se impotentes para gerenciar essa crise. que mais do que migratória, é humanitária. A situação, sem dúvida, apresenta novos problemas da justiça. Última parada para quem vem de qualquer lugar. E quanto ao assédio via internet para a prática de crimes transnacionais? O contexto de interdependência entre estados para a prática do bem tornou-se às avessas um ambiente perfeito para a proliferação de atividades criminosas sofisticadas. Surge um novo meio de fazer guerra, o clique do computador. O crime organizado aparelha-se no anonimato, aumenta o tráfico de drogas, de pessoas e armas. É evidente a ameaça às instituições democráticas. As redes ocultas, onde as leis não valem nada, obrigam conteúdo questionável e ilegal, incluindo pirataria, pornografia infantil, venda de pacotes dados com informações extraídas de sites de empresas invadidas, além de fóruns extremistas para incentivos e atos terroristas e coisas da espécie. É desfazer uma indagação. Será que a justiça está preparada para lidar com o submundo do crime? Como deter criminosos que operam sem deixar rastros na web? Sem negligenciar o combate à violência das ruas, o Estado precisa combater também a violência das redes. Embora a virada do milênio pronunciasse a construção de uma sociedade solidária, rígida pela tão almejada justiça social, trouxe a reboque paradoxalmente o alastramento do terrorismo com feições de um poder paralelo. Hoje, nenhum país pode acreditar se imune às investidas dos inimigos de várias cabeças que crescem na forma de redes dispersas e não territoriais. o discurso do ódio e o uso da força contrapõe-se ao diálogo. Qual o resultado? A morte de inocentes, a destruição de patrimônios históricos, a execução sumária de opositores, a cara da insegurança. as imagens dispensam comentários. Em contrapartida, guerras e ocupações militares têm sido alternativas adotadas para conter esses atos de violência em infindável ciclo vicioso de acerto de contas. Tal conduta, por não dimensionar o preço dos resultados, tem sido responsável por uma série de desastres humanitários, produzindo cada vez menos ganhadores e cada vez mais vítimas. Uma versão moderna da vitória de Pirro. Indago, que dizer ainda dos crimes contra o meio ambiente? As ações em prol do desenvolvimento sustentável não andam na velocidade que a situação do planeta requer. É lamentável como políticas equivocadas, megaprojetos econômicos, falta de interesse das grandes potências e desinformação endosse o crime contra o ecossistema, contra os ecossistemas. Rios e mares transformaram-se em esgoto a céu aberto. A fauna não resiste ao lixo do mundo. A luta é desigual. A natureza grita, gêmeo. O Brasil, ultimamente, foi surpreendido por desastres ambientais em Mariana, Minas Gerais, em Brumadinho, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Machadinho do Oeste, também por atentado à vida em Suzano, evento que destrói certezas sociais. e geram sequelas sem data de validade. É nessas horas que cabe ao judiciário posicionar contra práticas negligentes, contra a omissão e os arbítulos estatais. A distância pode ser curta entre o discurso da preservação do meio ambiente e do respeito aos direitos humanos e às tentativas sutis de minimização que se instalam progressivamente como a cegueira de Saramarco. Senhoras e senhores, em tempo de corrupção endêmica, de creptocracia, de busca de soluções biográficas para contradições sistêmicas, de assimetria de hostilidades, de proliferação de organismos quase judiciários, de infração legislativa sem eficácia social, de tribunalização da política ou de judicialização da vida pública. O judiciário tem sido cada vez mais chamado a tornar reais as promessas da República e da democracia. O grau de governabilidade dessa nação vai depender da eficiência com que os três poderes instituídos, independentes e harmônicos entre si, exerçam suas funções originárias com plenitude e nos limites das respectivas competências. A propósito, Pimenta Bueno já dizia que tirada a independência do poder judiciário, não haverá mais magistrados e sim comissários de outro poder. Em outra perspectiva, a voz da justiça, sob nenhuma condição, deve submeter-se à expectativa de uma opinião pública assentada no sentimento de um país midiático. Ou seja, jamais deve o julgador decidir pautado pelo clamor popular, mas pelas regras jurídicas, sem desconsiderar os reflexos de suas decisões sobre a sociedade. Em algumas circunstâncias, omissões do poder público acabam por conferir ao judiciário uma legítima função normativa de caráter supletivo. Todavia, conforme alerta o nosso presente ministro Barroso, no contexto da judicialização, em que o judiciário pode muito, é preciso uma pitada de humildade para saber se, embora podendo, deve avançar. Antes de encerrar minhas palavras, deixo uma reflexão em números. O Superior Tribunal de Justiça, em seus 30 anos de funcionamento, julgou a descomunal cifra de quase 7 milhões de processos. é o tribunal de mais de 1,7 milhões de recursos especiais e mais de 500 mil abescólogos. Se essa estatística, de um lado, demonstra os esforços sobre o humano para o cumprimento da infinda tarefa, de outro lado, reforça a necessidade de aprovação da erguição da relevância para o Congresso Nacional. Sem dúvida, esperamos que este ano o Senado Federal aprove o projeto de emenda constitucional que cria um sistema de filtros de acesso pelo recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, como de regra existe em todas as nações europeias, em todos os processos avançados no mundo. Senhoras e senhores, é muito, é momento gratificante é esse, em que os poderes da República, o Ministério Público, a Ordem do Advogado do Brasil, autoridades internacionais, a imprensa, o jurisdiccionário, ministros da Casa de sempre e de hoje, servidores de todas as épocas, reúne-se para celebrar os 30 anos do Superior Tribunal de Justiça, o tribunal que tem a cara do Brasil, futurista, inovador e humanitário. Basta acompanhar o rastro que tem deixado de efetiva justiça social, de trabalho incessante para o fortalecimento da democracia e para a construção de um Brasil livre, justo e solidário. Não é por acaso que adquiriu a identidade de tribunal da cidadania. Do ponto de vista administrativo e operacional, tornou-se modelo nacional e internacional em processo eletrônico, gestão socioambiental e transparência, requisito que lhes dão o status de tribunal da eficiência. Em todos os sentidos, portanto, uma corte de vanguarda e, por isso, de referência. Eu parabenizo os ministros presentes, aposentados, fundadores, ou que instalaram o Superior Tribunal de Justiça há 30 anos atrás. Os ministros que aqui, que essa casa deixaram foram ao Supremo Tribunal Federal, ministro Fux, em memória, o ministro Carlos Alberto Menezes Direito, o ministro Teorias Avás, os ministros que aqui ainda estão a engrandecer o nome dessa instituição, os funcionários que brilham diuturnamente, e por onde passo, digo, o sucesso dessa casa é um sucesso da grande equipe, composta por ministros e funcionários e servidores. Saudando a todos, eu quero agradecer a presença e dizer muito obrigado e com vocês valorizam a tradição e como prestigiam esta casa. Muito obrigado. senhoras e senhores, apreciaremos neste momento a composição Ave Maria de Bari e Gunor, interpretada pela sopraneira Assi Guimarães e pelo pianista Gianna Ardó. Obrigada. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pelo apoio prestado, sem o qual não teríamos realizado com sucesso este evento. Solicito a gentileza de todos permanecerem em seus lugares até a saída da mesa de honra e dos senhores ministros dessa corte. Boa noite a todos. Boa noite.